Olá pessoal, eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canalzinho aqui do YouTube e também do Instagram, arroba Isa Novas Rodrigues. Você vai me encontrar no TikTok e também no Spotify. E nesse vídeo aqui, eu vou fazer a leitura comentada e explicada daquele jeitinho que vocês gostam do Projeto CLV, pra quem já me acompanha aqui, sabe do que eu estou falando. Pra quem ainda não me acompanha, não se assuste quando eu falo, ah, é uma leitura. Por quê, gente? Porque eu vou o tempo todo interrompendo e fazendo comentários pra que você, de fato, entenda esta obra, tá? Entenda este conto que está na lista de leitura obrigatória de dois vestibulares, isso mesmo. Então, esse vídeo aqui, na verdade, eu vou atender aos pedidos de alunos de dois vestibulares. A Unicamp, vocês já estão acostumados, porque eu sempre trabalho com Unicamp aqui. E também da Unioeste, no Paraná. Por quê? Porque eu tenho uma querida, maravilhosa amiga, professora Prisátera. E ela pediu pra que eu fizesse alguns vídeos com análise de algumas obras, de alguns contos, de alguns poemas, aqui no meu canal, gratuitamente, para que os alunos dela, porque ela atende o público da Unioeste, para que os alunos dela possam aproveitar também essas análises. Então, sejam bem-vindos, galerinha da Unioeste aqui no meu canal, que não estão acostumados. E vocês da Unicamp também, que já estão, né? Vocês já estão familiarizados. Mas pra quem tá, né? Seja da Unioeste ou da Unicamp, pra quem tá aqui no canal pela primeira vez, não se assustem com esse formato de leitura, porque o objetivo é que você possa absorver, de fato, o conteúdo. Não é aquela análise rasa, né? É uma análise bem aprofundada do conto todo. Então, eu vou interrompendo e vou explicando tudinho, tudinho pra vocês. Certo? Tudo aquilo que vai te ajudar a ir com segurança fazer a sua prova. Então, vamos começar é já! Queridíssimos da Unicamp, além deste conto aqui, no vestibular da Unicamp, isso não acontece na Unioeste, vocês vão ter seis contos do livro Morangos Mofados no vestibular, certo? Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esses outros contos, já tem um vídeo fazendo um resumo bem breve de todos os contos aqui no YouTube. Eu tenho também disponível o material de estudo e o link do material de estudo está aqui embaixo. Você pode adquirir o material de estudo desta obra e de tantas outras obras que estão na Unicamp ou na FUVEST pra que você possa, então, estudar para o vestibular, ok? O meu objetivo é facilitar a sua vida. Então, vamos agora para o conto Aqueles Dois. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse conto. Então, vamos lá! O conto, ele é dividido em partes, ok? Então, vamos começar aqui com a parte 1. Aliás, o conto também tem um subtítulo, mas eu vou falar desse subtítulo depois, tá? Lá no final. Então, reserve também um tempinho que lá no final, depois da leitura, eu vou também fechar com alguns outros comentários e daí, nesse momento, eu quero voltar para o subtítulo pra gente poder discutir um pouquinho ele, porque ele vai fazer mais sentido lá na frente do que agora, tá? Então, vamos lá! Primeira parte. A verdade é que não havia mais ninguém em volta. Meses depois, não no começo, quando não havia ainda intimidade para isso, um deles diria que a repartição era como um deserto de almas. Então, a gente tem duas pessoas, né? Que se conhecem, que descrevem a repartição, que é o local de trabalho deles, como um deserto de almas. A gente não sabe quais são essas pessoas que estão conversando ainda. Mas vamos chegar lá. O outro concordou sorrindo, orgulhoso, sabendo ser excluído. E longamente, então, entre cervejas, já trocaram ácidos comentários sobre as mulheres mal amadas e vorazes, os papos, os papos de futebol, amigo secreto, lista de presentes, bookmaker, bicho, endereço de cartomante, clipes no relógio do ponto, vez em quando, salgadinhos no fim do expediente, champanhe nacional em coco de plástico. Num deserto de almas, também desertas, uma alma especial reconhece de imediato a outra. Talvez por isso, quem sabe? Mas nenhum deles se perguntou. Então, aqui é muito interessante que eles descrevem, além do local, né? A repartição, que é o local de trabalho, como um deserto de almas. Ele também descreve as pessoas que ali estão trabalhando como almas desertas, né? Porque num deserto de almas, também desertas. Então, as pessoas que trabalham ali, também estão recebendo essa designação. E a gente vai entender, ao longo do conto, o motivo disso. Porque essas pessoas que ali trabalham, também são tão vazias, né? Não chegaram a usar palavras como especial, diferente, ou qualquer outra assim. Apesar de, sem infusões, terem se reconhecido no primeiro, segundo do primeiro minuto. Então, são duas pessoas ali, que no meio daquele deserto de almas de pessoas tão vazias, essas duas pessoas, elas se reconheceram como pessoas que tinham um certo conteúdo. Quer dizer, elas eram diferentes daquelas outras. Acontece, porém, que não tinham preparado, não tinham preparo algum para dar nome às emoções, nem mesmo para tentar entendê-las. Não se fossem muito jovens, e com cultos demais, ou mesmo um pouco burros. Raul tinha um ano mais que 30, Saúl um a menos. Mas as diferenças entre eles não se limitavam a esse tempo, a essas letras. Raul vinha de um casamento fracassado, três anos, e nenhum filho. Saúl de um noivado tão interminável que terminara um dia em um curso frustrado de arquitetura. Talvez por isso desenhava. Só rostos com enormes olhos, sem íris nem pupilas. Raul ouvia música, e às vezes de porre, pegava o violão e cantava. Principalmente velhos boleros, em espanhol, e cinema, os dois gostavam. Então, aqui a gente tem as informações desses dois que estão no título, né? Quem são aqueles dois? O Raul e o Saúl. Então, observem até que a escolha dos nomes aqui, ela é muito curiosa porque mostra o quanto os dois são parecidos, mas ao mesmo tempo tem as suas diferenças. Mas não são diferenças que incomodam, né? Não são diferenças que tornam os dois opostos. Não. São apenas alguns detalhes que os diferenciam, mas no geral eles são muito parecidos. Então, observem também a questão da idade. um tem 29, outro tem 31. Os dois já tiveram relacionamentos anteriores e assim por diante. Então, aqui tem algumas informações importantes sobre eles, né? Passaram no mesmo concurso para a mesma firma, mas não se encontraram durante os exames. Foram apresentados no primeiro dia de trabalho de cada um. Então, a gente tem aqui a informação de como esses dois se conheceram. Foi no primeiro dia de trabalho nesta repartição. Os dois prestaram um concurso e foram ali, o mesmo concurso, os mesmos exames, não se encontraram durante os exames, mas só se encontraram ali no primeiro dia de trabalho. Disseram, prazer, Raul, prazer, Saúl. Então, observem também que os diálogos, a gente não tem aquele diálogo com a pontuação que é tão comum, né? Ah, dois pontos, trapeção e tudo mais, né? A gente tem os diálogos no meio da fala do narrador. Então, isso é muito importante que vocês observem. Eu acho que fica bem claro, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter uma leitura atenta, né? Para observar os diálogos acontecendo. Então, voltando. Disseram, prazer, Raul, prazer, Saúl. Depois, como é mesmo o seu nome, sorrindo divertidos da coincidência, mas discretos porque eram novos na firma e a gente, afinal, nunca sabe onde está pisando. Tentaram afastar-se quase imediatamente, deliberando, limitarem-se a um cotidiano ou, e tudo bem, ou, no máximo, às sextas, um cordial bom fim de semana, então. Mas, desde o princípio, alguma coisa, fados, astros, sinais, quem saberá? Conspirava contra ou a favor para que não aqueles dois. Então, eles perceberam, assim que se conheceram, que existia algo a mais ali, que eles, então, sabe aquelas pessoas que a gente olha para a pessoa e já se identifica logo de cara? Foi o sentimento que eles tiveram aqui. No entanto, eles eram novos na repartição, nesse local de trabalho. Então, eles estavam muito cautelosos com isso e procuraram se afastar porque ia ser muito estranho se eles se aproximassem, assim, logo de cara. Suas mesas ficavam lado a lado, nove horas diárias com intervalo de uma para o almoço e perdidos no meio daquilo que Raul ou teria sido Saúl, meses depois, chamaria de um deserto de almas, para não sentirem tanto frio, tanta sede ou simplesmente por serem humanos sem querer justificá-los ou, ao contrário, justificando-os plena e profundamente, enfim, que mais restava àqueles dois senão pouco a pouco se aproximarem, se conhecerem, se misturarem. Pois foi o que aconteceu, mas tão lentamente que eles mesmos mal perceberam. Então, aqui, esse narrador, ele já está nos antecipando algumas informações, dizendo que eles começaram a trabalhar no primeiro dia de trabalho, aconteceu essa vontade de se aproximarem, no entanto, por conta do novo local de trabalho, eles foram bem cautelosos nessa aproximação. Mas o narrador já nos antecipa que essa aproximação ela vai acontecer. muito lentamente, muito aos poucos, mas ela vai acontecer. Agora a gente vai para a segunda parte do conto e a gente vai ver essa aproximação acontecendo aos poucos. Então, vamos lá. Eram dois moços sozinhos, Raul Vieira do Norte, Saúl do Sul, daquela cidade todos vinham do Norte, do Sul, do Centro, do Leste, e com isso, quero dizer que esse detalhe não os tornaria especialmente diferentes. Mas no deserto em volta, todos os outros tinham referenciais, uma mulher, um tio, uma mãe, um amante, eles não tinham ninguém naquela cidade, de certa forma, também em nenhuma outra, a não ser a si próprios. Poderia dizer também que não tinham nada, mas não seria inteiramente verdadeiro. Além do violão, Raul tinha um telefone alugado, um toca-discos com rádio e um sabiá na gaiola chamado Carlos Gardel. Então esse nome ele vai aparecer o Carlos Gardel, mas vocês entenderam aqui que era um passarinho, que um deles tinha. Então a descrição está acontecendo, um veio de um lugar, outro veio do outro, mas eles passaram um concurso, foram trabalhar numa cidade que não era a deles e ali eles precisaram alugar um cantinho para morar e eles estavam completamente sozinhos, quer dizer, eles não conheciam ninguém naquela cidade, além das pessoas que eles então passaram a conhecer naquele local de trabalho. Saúl, uma televisão colorida com imagem fantasma, cadernos de desenho, vidros de tinta nanquim e um livro com reproduções de Van Gogh. Na parede do quarto, uma outra reprodução também de Van Gogh, aquele quarto com uma cadeira de palhinha aparecendo torta, a cama estreita, as tábuas manchadas do assoalho. Deitado, Saúl tinha às vezes a impressão de que o quarto era um espelho refletindo quase fotograficamente o próprio quarto, ausente apenas ele mesmo. Quase sempre era nessas ocasiões que desenhava. Então, a gente tem aqui nesse conto como um todo, aparecem algumas intertextualidades, né? E aqui a gente tem uma referência a um quadro do Van Gogh que é muito conhecido, se você não conhece, dá um Google aí, pesquisa qual é esse quadro. É um quadro que reproduz um quarto bem sozinho, um quarto bem simples, solitário. E aqui no texto mesmo ele faz a descrição desse quadro, tá? Então, na parede dele, na parede do Saúl, tinha esse quadro que reproduzia mais ou menos o próprio quarto dele, né? E é como se a solidão que aquele quadro transparece, aquele sentimento, o Saúl também sentisse no seu próprio quarto e na sua própria vida. Eram dois moços bonitos, todos acharam, as mulheres da repartição, casadas, solteiras, ficaram nervosas quando eles surgiram, tão altos e altivos, comentou de olhos arregalados uma secretária. Ao contrário dos outros homens, alguns, até mais jovem, nenhum deles tinha barriga ou aquela postura desalentada de quem carimba ou fotografa papéis oito horas por dia. Então, os dois, eles tinham uma beleza em comum, né? E isso também chamou a atenção das pessoas que trabalhavam naquele local. As mulheres, solteiras ou casadas, todas ficavam olhando para aqueles dois homens bonitos. Moreno, de barba forte, azulando o rosto, Raul era um pouco mais definido com a sua voz de baixo profundo, tão adequada aos boleros amargos que gostava de cantar. Tinham a mesma altura, o mesmo porte, mas Raul parecia um pouco menor e mais frágil, talvez pelos cabelos claros, cheios de caracóis úmidos, olhos assustadiços, azul desmaiado. Eram bonitos juntos, diziam as moças, um doce de olhar. Sem terem exatamente consciência disso, quando juntos, os dois aprumavam ainda mais o porte, por assim dizer, quase cintilavam o bonito de dentro de um, estimulando o bonito de fora do outro e vice-versa, como se houvesse entre aqueles dois uma estranha e secreta harmonia. Então, observem que o título vai aparecendo no conto em alguns momentos, né? E o quanto a beleza deles aqui é exaltada. Então, a gente viu um pouquinho da vida, a gente viu um pouquinho do comportamento e agora a gente está vendo a questão física. Então, a beleza deles é uma beleza que chama a atenção de todas as outras pessoas. E as pessoas da repartição, inclusive reparam que eles ficam ainda mais bonitos quando estão juntos, né? Sabe, quando a beleza de um parece que até estimula a beleza do outro, né? Então, agora a gente vai para a terceira parte do conto. Tem alguma coisa, perguntinha importante para a gente refletir. Tem alguma coisa que aconteceu entre eles? Dois colegas de trabalho, ok? Que conversam única e exclusivamente durante o período de trabalho, sem nenhum tipo de relacionamento fora, pelo menos essa informação não apareceu até então. Vamos agora para a terceira parte. Cruzavam-se silenciosos, mas cordiais, junto à garrafa térmica do cafezinho, comentando o tempo ou a chatice do trabalho, depois voltavam às suas mesas. Muito de vez em quando um pedia fogo ou um cigal ao outro e quase sempre trocavam frases como tanta vontade de parar, mas nunca tentei ou já tentei tanto, agora desisti. Durou tempo aquilo e teria durado muito mais porque serem mais fechados, quase remotos, era um jeito que traziam de longe, do norte, do sul, de dentro, talvez. Até um dia em que Saúl chegou atrasado e respondendo a um vago o que houve, contou que tinha ficado até tarde assistindo a um velho filme na televisão. Por educação, um ou cumprindo um ritual ou apenas para que o outro não se sentisse mal chegando quase às onze apressado, barba por fazer, Raul deteve os dedos sobre o teclado da máquina e perguntou que filme? Infâmia. Saúl contou baixo Saúl contou baixo Alder e Hepburn Shirley MacLaine, um filme muito antigo ninguém conhece. Raul olhou devagar e mais atento como ninguém conhece. Eu conheço e gosto muito. Não é aquela história das duas professoras que abalado convidou Saúl para um café e no que restava daquela manhã muito fria de junho o prédio feio mais do que nunca parecendo uma prisão ou clínica psiquiátrica falaram sem parar sobre o filme. Então olha as informações que a gente tem aqui de que eles só conversavam num local de trabalho certo? Então até que num determinado momento observem que eles começam a falar um para o outro dos gostos pessoais né? Sempre num local de trabalho numa copa num momento de cafezinho eles ficam trancados naquele local de trabalho nove horas por dia tirando uma hora do almoço claro né? Mas eles ficam naquele local de trabalho e de segunda a sexta fechados ali então é ali que eles conversam sem nenhum tipo de envolvimento fora no entanto as conversas da copa começam a mostrar um pouco mais sobre cada um deles né? Sobre os seus gostos pessoais então aqui eles trocam informações sobre determinado filme que um ficou assistindo até mais tarde por isso perdeu a hora do trabalho e acabou chegando atrasado contam um pouco do filme e acha que é um filme desconhecido e que ninguém nunca né? Ah eu vou falar aqui do filme mas ninguém conhece e como eles tinham gostos em comum o outro sim conhecia e daí as conversas vão ficando cada vez mais aprofundadas digamos assim eles começam a entrar cada vez mais nas suas intimidades eles não vivem a intimidade eles contam um para o outro sobre os seus gostos e as suas intimidades ok? Isso é muito importante aqui então continuando outros filmes viram nos dias seguintes e tão naturalmente como se alguma coisa fosse inevitável também vieram histórias pessoais passadas alguns sonhos pequenas esperanças e sobretudo queixas daquela firma daquela vida daquele nó confessaram uma tarde cinza de cesta apertado no fundo do peito durante durante aquele fim de semana obscuramente desejaram pela primeira vez um em sua kitnet outro no quarto de pensão que o sábado e o domingo caminhassem depressa para dobrar a curva da meia-noite e novamente desaguar na manhã de segunda-feira quando outra vez se encontrariam para um café então aqui a gente tem a confirmação textual e se vocês quiserem grifar é importante que eles não se encontravam e não se viam fora do trabalho por quê? porque as conversas íntimas elas só aconteciam no cafezinho do trabalho tá? é muito importante no parágrafo no finalzinho do parágrafo anterior eu esqueci de comentar que o narrador descreve esse local de trabalho como prisão ou clínica psiquiátrica certo? por quê? porque é um local que aprisiona as pessoas né? e ao mesmo tempo uma clínica psiquiátrica porque é um local de loucos né? o narrador ele tá fazendo ele joga essas informações mas que vão ser melhor trabalhadas ao longo do conto e a gente vai voltando nessa informação mas eu quero apontar que apareceu aqui né? a prisão e a clínica psiquiátrica e a gente volta a falar disso mais pra frente mas enfim temos também a confirmação de que eles só se viam então no local de trabalho e eles passam como eles desejam a presença um do outro e a presença um do outro faz bem certo? eles gostam daqueles momentos no cafezinho de conversa eles pela primeira vez mesmo aquele local de trabalho ser uma prisão ou uma clínica psiquiátrica eles desejam que o final de semana passe rápido pra que eles possam voltar a conversar na segunda feira de manhã tá? então isso é muito interessante né? que esse desejo ele retorna pura e simplesmente pra eles poderem se encontrar bom sentiam falta um do outro isso não ficava muito claro pra eles né? atentas as moças em volta providenciavam esticadas aos bares depois do expediente gafieiras discotecas festinhas na casa de uma na casa de outra a princípio esquivos acabaram cedendo mas quase sempre enfiavam-se pelos cantos e sacadas para trocar suas histórias intermináveis uma noite Raul pegou o violão e cantou tu me acostumbraste nesta mesma festa Saúl bebeu demais e vomitou no banheiro no caminho até os táxis separados Raul falou pela primeira vez no casamento desse feito passo incerto Saúl contou do noivado antigo e concordaram bêbados que estavam ambos cansados de todas as mulheres do mundo suas tramas complicadas suas exigências mesquinhas que gostavam de estar assim agora sós donos de suas próprias vidas embora isso não disseram não soubessem o que fazer com elas dia seguinte de ressaca Saúl não foi trabalhar nem telefonou inquieto Raul vagou o dia inteiro pelos corredores subitamente desertos gelados cantando baixinho tu me acostumbraste entre inúmeros cafés e meio maço de cigarros a mais que o habitual então olha que interessante eles começaram a participar porque os meses estão passando ok os meses estão passando e eles começaram então a participar das festinhas de outras pessoas ali da repartição então as pessoas costumavam fazer festinhas passaram a convidá-los e eles então começaram a participar mas entendam que fica claro aqui pra gente que eles não se sentiam à vontade nessas festas então o que eles geralmente faziam eles se afastavam do vucu-vucu né se afastavam ali da multidão e ficavam somente os dois num cantinho na festa conversando até que chegou em uma determinada festa que ele descreve com uma maior riqueza de detalhes aqui que um acabou bebendo demais qual deles foi eu esqueci nessa ocasião o Saul bebeu demais né então o Saul acabou bebendo muito nesta festa vomitou passou mal e tudo mais né mas eles ficaram ali juntos e bêbados e começaram a conversar começaram a falar sobre suas intimidades e entenderam inclusive a partir dessa conversa que eles estavam meio saco cheio das mulheres né em outras palavras é isso que eles falam assim que eles estão felizes nesse momento da vida porque as mulheres que já passaram pela vida deles a partir de noivado de casamento e tudo mais foram mulheres que controlavam a vida deles e que hoje eles podiam tomar as rédeas das suas próprias vidas né então no outro no dia seguinte o Saul que tinha bebido tanto né não foi trabalhar e o Raul que foi trabalhar no dia seguinte depois dessa bebedeira ele ficou incomodado por não ter a presença do Saul no local de trabalho entende então o outro faz falta naquele local agora vamos para a parte número quatro vamos lá os fins de semana foram se tornando tão longos que um dia no meio de um papo qualquer Raul deu a Saul o número do seu telefone alguma coisa que você precisar se ficar doente a gente nunca sabe domingo depois do almoço o Saul ligou só para saber o que o outro estava fazendo e visitou e jantaram juntos a comidinha mineira que a empregada deixara pronta no sábado foi dessa vez que ácidos e unidos falaram no tal deserto nas tais almas então num determinado dia depois de meses então lembra que lá no primeiro capítulo o narrador nos disse que a aproximação entre eles foi acontecendo bem lentamente então é isso depois de meses eles tomaram mais um passo que era o que eles trocaram o telefone para poder conversar no final de semana porque eles não conversavam nem por telefone no final de semana certo há quase seis meses se conheciam então aqui tem a marcação do tempo que passou seis meses depois eles tiveram a coragem de trocar telefones veja só como foi lento né Saúl Saúl deu-se bem com Carlos Gardel lembra do passarinho né que ensaiou um canto tímido ao cair da noite mas quando cantou foi Raul perfidia la barca contigo en la distancia e a pedido de Saúl outra vez duas vezes tu me acostumbraste Saúl gostava principalmente daquele pedacinho assim sutil ligaste a mi como na tentación ligando de inquietude de mi coração nossa eu não sei espanhol vocês perceberam né jogaram algumas partidas de buraco e por volta das nove Saúl se foi então eles trocaram o telefone e pela primeira vez eles se visitaram né então teve ali uma visita e nessa visita eles cantaram música eles jogaram conversa fora e ficaram ali conversando mas eles não dormiram na casa do então vamos observar que as coisas estão acontecendo bem devagar mesmo né isso é muito importante que não tinha nada demais entre eles eram amigos né que gostavam muito da presença um do outro e que a partir daquele momento depois de seis meses convivendo todos os dias no trabalho eles trocam o telefone e um faz uma visita na casa do outro tá e para dormir o Saúl foi embora né então fica bem claro aqui pra gente que eles não dormiram juntos ele foi embora pra casa dele na segunda-feira não trocaram uma palavra sobre o dia anterior mas falaram mais que nunca e muitas vezes foram ao café as moças em volta espiavam às vezes cochichavam sem que eles percebessem então começa a surgir um burburinho no local de trabalho né começam a observar essa aproximação nessa semana pela primeira vez almoçaram juntos na pensão na pensão de Saúl que quis subir ao quarto para mostrar os desenhos visitas proibidas à noite mas faltavam cinco para as duas e o relógio de ponto era implacável então Saúl tinha ido na casa do Raul e agora o contrário né então também ele faz a visita agora na pensão então eles começam a trocar nos finais de semana algumas visitas Pouco tempo depois com o pretexto de assistir as vagas estrelas da ursa na TV de Saúl Raul entrou escondido na pensão uma garrafa de conhaque no bolso interno do paletó sentados no chão costas apoiadas na cama estreita quase não prestaram atenção no filme não paravam de falar cantarolando Yoche no vivo Raul viu os desenhos olhando longamente a reprodução de Van Gogh depois perguntou como Saúl conseguia viver naquele quartinho tão pequeno parecia sinceramente preocupado não é triste perguntou você não se sente só Saúl sorriu forte a gente se acostuma então o Saúl era aquele que tinha o quadro do Van Gogh certo e morava naquela pensãozinha naquele quartinho tão pequeno então na primeira vez que o Raul foi lá ele fez esse comentário sobre o quarto pequeno e tudo mais e na pensão também tinha horário né não podia o Saúl não podia receber visitas depois de um determinado horário por isso que o Raul precisou entrar escondido pra que eles assistissem a um filme juntos e assim por diante vamos lá aos domingos agora Saúl sempre telefonava então quer dizer uma coisa que começou e era uma visita aqui uma visita ali raramente então agora as ligações e as visitas começam a ficar mais constantes e vinham almoçavam jantavam bebiam fumavam jogavam cartas falavam o tempo todo enquanto Raul cantava vez em quando el día que me quieras vez em quando noche de ronda esse vez em quando que está escrito junto aqui gente é de vez em quando tá Saúl fazia carinhos lentos na cabecinha do Raul Gardel pousado no seu dedo indicador às vezes olhavam-se e sempre sorriam uma noite porque chovia Saúl acabou dormindo no sofá dia seguinte chegaram juntos à repartição cabelos molhados do chuveiro nesse dia as moças não falaram com eles os funcionários barrigudos e desalentados trocaram alguns olhares que os dois não saberiam compreender se percebessem mas nada perceberam nem os olhares nem duas ou três piadas enigmáticas quando faltavam dez para seis saíram juntos altos e altivos para assistir ao último filme de Jane Fonda então observem que num determinado domingo então eles se viam sempre no domingo passavam o domingo juntos mas de fato não tem nada acontecendo né é uma intimidade que está crescendo é um gostar da presença do outro então o sentimento ele vai crescendo dentro deles mas em atitudes né não tem nada de fato né acontecendo além da amizade então num determinado domingo que conta aqui com mais detalhes estava chovendo e o Saul não conseguiu voltar para a casa dele e por isso ele acabou dormindo no sofá fica claro aqui no texto para a gente que eles não dormiram na mesma cama eles dormiram o Saul dormiu no sofá e por isso eles acabaram chegando juntos né porque como no dia seguinte eles tinham que trabalhar na segunda-feira eles chegaram juntos no trabalho então observem que a maldade muitas vezes está nos olhos de quem vê e não na vida das pessoas né agora eu falo de maldade como se fosse uma coisa ruim né mas vocês entenderam o que eu quis dizer é as pessoas eles olharam para os dois chegando juntos e já criaram uma grande fantasia na cabeça deles certo uma coisa que de fato não existiu dormiram sim né na mesma casa mas nada aconteceu então é o olhar do outro que cria um contexto que cria narrativa sobre o que está acontecendo então as pessoas se afastaram não conversaram com eles não olharam para eles então as pessoas mudaram o comportamento a partir daquele dia a desconfiança já estava acontecendo as piadinhas os comentários já estavam acontecendo naquela repartição só que a partir desse dia houve um afastamento brutal de todos ali do trabalho porque houve uma no olhar dos outros a intimidade tinha acontecido eles estavam sei lá namorando transando e tudo mais então se isso tinha acontecido ai meu Deus né então a gente tem uma questão ali de um pudor extremo das outras pessoas então vamos lá que o negócio está esquentando agora parte número 5 quando começava a primavera Saúl fez aniversário porque achava seu amigo muito solitário ou por outra razão assim Raúl deu a ele a gaiola com Carlos Gardel no começo do verão foi a vez do Raúl fazer aniversário e porque estava sem dinheiro porque seu amigo não tinha nada nas paredes da kitnet Saúl deu a ele a reprodução de Van Gogh mas entre esses dois aniversários aconteceu alguma coisa então fala dos aniversários que um aconteceu na primavera e outro aconteceu no verão né então a gente tem uma distância aí de aproximadamente três meses né só que diz que os aniversários ocorreram eles trocaram presentes só que no meio disso algo a mais aconteceu vamos acompanhar no norte quando começava dezembro a mãe de Raúl morreu e ele precisou passar uma semana fora desorientado Raúl vagava pelos corredores da firma esperando um telefonema que não vinha tentando em vão concentrar-se nos despachos processos protocolos à noite em seu quarto ligava a televisão gastando tempo em novelas vadias ou desenhando olhos cada vez cada vez mais enormes enquanto acariciava Carlos Gardel bebeu bastante naquela semana e teve um sonho caminhava entre as pessoas da repartição todas de preto acusadoras a exceção de Raúl todo de branco abrindo os braços para ele abraçados fortemente e tão próximos que um podia sentir o cheiro do outro acordou pensando estranho ele é que devia estar de luto então o que aconteceu entre os dois aniversários a mãe do Raúl faleceu e ele precisou ficar uma semana fora uma semana sem se ver eles estão acostumados com esse contato diário então o Raúl o Saúl ficou desorientado com isso e eles mas a vida segue o Saúl continuou trabalhando enquanto o Raúl estava cuidando das coisas lá por conta do falecimento da mãe e nesse processo claro teve um sonho um sonha com o outro e assim vai então continuando Raúl voltou sem luto numa sexta-feira de tardezinha telefonou para a repartição pedindo a Saúl que fosse vê-lo a voz de baixo profundo parecia ainda mais baixa e mais profunda Saúl foi Raúl tinha deixado a barba crescer estranhamente em vez de parecer mais velho ou mais sério tinha um gosto quase de menino beberam muito nessa noite Raúl falou profundamente da mãe eu podia ter sido mais legal com ela coitada disse e não cantou quando Saúl estava indo embora começou a chorar sem saber ao certo o que fazia Saúl estendeu a mão e quando percebeu seus dedos tinham tocado a barba crescida de Raúl sem tempo para compreenderem abraçaram-se fortemente e tão próximos ficaram que um podia sentir o cheiro do outro o de Raúl flor murcha gaveta fechada e a de Saúl colônia de barba talco durou muito tempo a mão de Saúl tocava a barba de Raúl que passava os dedos pelos caracóis miúdos do cabelo do outro não diziam nada no silêncio era possível ouvir uma torneira pingando longe tanto tempo durou aquilo que quando Saúl levou a mão ao cinzeiro o cigarro era apenas uma longa cinza que ele esmagou sem compreender então quando o Raúl chegou depois dessa semana fora por conta da morte da mãe ele pediu para o Saúl ir visitá-lo o Saúl foi e eles beberam conversaram e se abraçaram então a gente percebe pela descrição desse abraço que foi a primeira vez que existiu um toque de fato entre eles até então eram conversas amizade intimidade muito diálogo trocavam certas confidências contavam as suas histórias no entanto o toque aconteceu nesse momento pela primeira vez o Raúl todo desgranhado porque ele voltou do luto e com dor e com uma série de coisas desgranhado eu falo por dentro porque ele está arrasado por dentro por conta da morte da mãe e todo desgranhado por fora com o cabelo sem cortar barba por fazer uma série de coisas enquanto o Saúl que continuou durante o seu trabalho ele seguiu a vida apesar de sentir falta do outro e daí eles se tocam e esse toque é o que? é um abraço e o abraço é algo que traz intimidade porque no abraço a gente consegue sentir o outro sentir o corpo da outra pessoa sentir o cheiro da outra pessoa tocar na outra pessoa então aqui a gente observa a descrição desses toques acontecendo porque neste abraço eles acariciaram um pegou na barba do outro um pegou no cabelo do outro e eles sentiram o cheiro do outro então a gente observa esse toque que é um momento muito forte de uma conexão continuando afastaram-se então Raul disse qualquer coisa como eu não tenho mais ninguém no mundo e Saúl outra coisa como você tem a minha agora e para sempre usavam palavras grandes ninguém mundo sempre e apertavam-se as duas mãos ao mesmo tempo olhavam-se nos olhos injetados de fumo e choro e álcool embora fosse sexta e não precisassem ir à repartição na manhã seguinte Saúl despediu-se caminhou durante horas pelas ruas desertas cheias apenas de gatos e putas e em casa acariciou Carlos Gardel até que os dois dormissem mas um pouco antes sem saber porquê começou a chorar sentindo-se só e pobre e feio infeliz e confuso e abandonado e bêbado e triste 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 pensou em ligar para Raul mas não tinha fichas e era muito tarde então depois disso depois desse abraço o Saúl voltou para a casa dele mas ele teve um momento um golpante lá na casa dele de saudade de sentir falta do outro e essa repetição a gente tem o conectivo que vai conectando as coisas ali serve como um reforço desse sentimento vamos agora para a última parte do conto que é a parte 6 para fechar o conto vamos lá depois chegou o Natal o Ano Novo que passaram juntos recusando convites dos colegas de repartição então observem que eles vão ficando cada vez mais íntimos e o estar com o outro é mais importante do que estar com todo mundo então eles começam a negar o convite dos outros Raul deu a Saúl uma reprodução do nascimento de Vênus de Botticelli que ele colocou na parede exatamente onde estivera o quadro de Van Gogh então dá um google aí também e busca esse quadro para vocês verem como ele é Saúl deu a Raul um disco chamado Os Grandes Sucessos de Dalva de Oliveira a faixa parece velho né gente mas a gente tem o contexto de produção aqui né então é isso a faixa que mais ouviram foi Nossas Vidas prestando atenção naquele trechinho que dizia até nossos beijos parecem beijos de quem nunca amou foi no dia 31 né na virada do ano aberto o champanhe na quintinete de Raul que Saúl ergueu a taça e brindou a nossa amizade que nunca vai terminar beberam até quase cair na hora de deitar trocaram a roupa no banheiro muito bêbado Saúl falou que ia dormir nu Raul olhou para ele e disse você tem um corpo bonito você também disse Saúl e baixou os olhos deitaram ambos nus um na cama atrás do guarda roupa outro no sofá quase a noite inteira um podia ver a brasa acesa do cigarro do outro furando o escuro feito um demônio de olhos incendiados pela manhã Saúl foi embora sem se despedir para que Raul não percebesse suas fundas olheiras então olha só que interessante aqui a gente tem o tempo continua passando os meses continuaram passando e daí chega lá no finalzinho do ano no Natal eles trocaram presentes daí chegou no ano novo a gente observa que o desejo existe agora eles entendem que o desejo existe um pelo outro e eles beberam muito nessa virada do ano e um falou lá o Raul o Saúl falou vou dormir pelado peladão o Raul olhou para ele e disse corpo bonito então esta fala também nos nos confirma de que um nunca viu o outro no portanto nunca tinha acontecido nada até aquele momento certo e daí então ele observa o corpo do outro né só que eles não dormem juntos então nada acontece o desejo ele tá ali tardente tá pulsando mas um dorme no sofá e outro dorme na cama e no dia seguinte o Saúl vai embora tá Continuando Quando janeiro começou Quase na época de tirarem férias E tinham planejado juntos Quem sabe Paraty, Ouro Preto Porto Seguro Ficaram surpresos naquela manhã Em que o chefe da sessão Os chamou perto do meio dia Vamos observar esse final que é o soco no estômago Tá? Então depois dessas Das festas do final do ano Começou janeiro, eles voltaram pro trabalho Mas eles estavam planejando As férias, eles iriam tirar férias No mesmo período Pra fazer alguma viagem Estavam pesquisando lugares e tudo mais E daí o chefe chama pra uma conversinha Observe essa conversa Que importante, vamos lá Fazia muito calor Soarento, o chefe foi direto Ao assunto, tinha recebido Algumas cartas Anônimas, certo? O chefe recebeu cartas anônimas De quem, né gente? Da galerinha ali Da repartição, não é mesmo? Recusou-se a mostrá-la Pálidos Os dois ouviram expressões como E essas expressões que aparecem entre aspas São as expressões utilizadas pelo chefe Que provavelmente também Estão entre aspas Porque elas estavam na carta Tá? Na carta ali Que o chefe recebeu Então vamos lá, né? Os dois ouviram expressões como Relação anormal e ostensiva Desavergonhada Aberração Comportamento doente Psicologia deformada Sempre assinadas por um Atento guardião da moral Eu falei bem devagar Que era pra pontuar a aberração Desses termos utilizados, né? Então a gente tem Um... É, tô dando risada Porque eu acho um cômico, né? Uma pessoa De um local de trabalho Ficar tão obcecado Pelo que o outro está fazendo Gastar o seu tempo Para escrever uma carta anônima E ainda se denominar O guardião da moral E dos meus costumes A gente tem muita gente hoje Ainda Existe ainda, né? Muita gente hoje Que gosta de cagar regra Na sociedade E temos um cagador De regras aqui, né? Que é o atento guardião Da moral Que escreve uma carta Falando que Eles, né? Aqueles dois Então agora Acho que dá pra vocês Perceberem que Aqueles dois do título É uma expressão Pejorativa Para aqueles dois Que estão tendo Um comportamento Anormal Acho eu Muito anormal A pessoa Que se diz guardiã Escrever uma carta Gastar o seu tempo Para escrever uma carta Para o chefe No entanto, né? Vamos continuar Saúl baixou os olhos Desmaiados Mas Raul Levantou de um salto Parecia muito alto Quando Com uma das mãos Apoiadas no ombro Do amigo E a outra Erguendo-se Atrevida no ar Conseguiu ainda dizer A palavra Nunca Antes que o chefe Depois de coisas como A reputação De nossa firma Ou Tenho que zelar Pela moral Dos meus funcionários Declarasse Frio Os senhores Estão despedidos Então Minha gente Eles foram Punidos Eles foram Demitidos E essa demissão É uma punição Certo Que a sociedade Dá Para duas pessoas Que Estou fazendo Nada de errado Não é mesmo? Nada de errado Primeiro Por quê? Porque uma paixão Está acontecendo Um desejo Está acontecendo Entre eles E o que E o que Há de errado Nisso Não é mesmo? Esse é o primeiro ponto E o segundo ponto É que a gente Teve várias Confirmações Durante todo o texto Que Eles foram Se aproximando Como amigos Foi uma intimidade Foi crescendo Sentimento Foi surgindo E o tempo Todo Eles estão ali Preocupados Em não Transparecer Esse amor E essa paixão Para os outros Por quê? Porque eles estão Num determinado Ambiente Que eles entendem O meio Onde eles vivem E por conta disso Eles resguardam Essa paixão E esse amor A gente observou No texto Que não há Nenhum indício De que A intimidade Física Sexo E essas coisas Tenham acontecido Que um namoro Efetivo Tenha começado No entanto A paixão Existe E se eles Já tivessem Transado E se eles Estivessem Namorando Mesmo assim O guardião Da moral E dos bons costumes Não deveria ligar Ligar Não é mesmo? Porque cada um Cuida da sua própria vida O que deveria Estar em voga Aqui É a capacidade Deles E a competência Deles Para o trabalho E não o que eles Fazem nas suas casas E na sua intimidade Não é mesmo? Porque eles Não estão ferindo Ninguém Mas aqui O tal Dos funcionários Ali E do tal Guardião Da moral Dos bons costumes Se sente Incomodado Com isso E eles Foram então Punidos Por essa sociedade Então observem Que Essa Esse Trabalho Essa repartição Na verdade Representa Uma sociedade Inteira Que é Preconceituosa E que pune Aquilo Que não Acha certo Agora o que é certo? O que é errado? Não é mesmo? Então Continuando Para a gente terminar Esvaziaram lentamente Cada um A sua gaveta A sala vazia Na sala do almoço Sem se olharem Nos olhos O sol De verão Escaldava O tampo De metal Das mesas Raul guardou No grande envelope Pardo Um par De enormes olhos Sem iris Nem pupilas Presente De saúl Que guardou No seu Grande envelope Pardo A letra De tu me Acostumbraste Escrita Por Raul Numa tarde Qualquer De agosto E com algumas Manchas de café Desceram juntos Pelo corredor Em silêncio Mas quando saíram Pela porta Daquele prédio Grande E antigo Parecido Com uma clínica Psiquiátrica Ou uma penitenciária Vistos de cima Pelos colegas Todos Nas janelas Nas janelas A camisa De um E o azul Do outro Estavam ainda Mais altos E mais altivos Demoraram Alguns minutos Na frente Do edifício Depois Apanharam O mesmo Táxi Raul Abrindo a porta Para que saúl Entrasse Ai ai Alguém Gritou da janela Mas eles Não ouviram O táxi Já tinha dobrado A esquina Pelas tardes Poerentas Daquele resto De janeiro Quando o sol Parecia a gema De um enorme Ovo frito No azul Sem nuvens Do céu Ninguém mais Conseguiu Trabalhar em paz Na repartição Quase todos Ali dentro Tinham a nítida Sensação De que seriam Infelizes Para sempre E foram Então que final Maravilhoso Por que? Porque eles foram Punidos Eles foram Demitidos Mas o texto Termina como se Eles estivessem Se libertado Daquele lugar Porque volta A imagem da prisão E da clínica Psiquiátrica Que agora Acho que faz Mais sentido Para vocês Porque enquanto Eles estavam lá Eles estavam Aprisionados A um modelo De moral E de bons costumes Que não fazia Parte deles No meio De um bandiloco Da clínica Psiquiátrica Porque é só louco Para poder cuidar Mais da vida Dos outros Do que da própria vida E eles se libertam Disso E daí o texto Nos traz Uma imagem De que naquele Prédio Da repartição Todos aqueles Mal amados Foram para a janela Olhar para os dois Saindo do prédio Com as suas coisas E eles saem E eles tomam O mesmo táxi Isso é muito emblemático Porque a partir do momento Que eles tomam O mesmo táxi Que alguém berra Lá de cima Ai ai Para fazer uma piadinha Os dois estão Cagando para isso Porque a partir Daquele momento Eles se livram Disso E eles vão poder A partir daí Viver a sua Linda história De amor Então ele O texto termina Como Tudo bem Eles foram punidos Né Porque eles Eles foram demitidos Vão perder o emprego Mas eles vão poder A partir daquele momento Viver essa história De amor E vão seguir a vida Vão arrumar Outros trabalhos E assim por diante Certo A vida não acaba Por conta de um trabalho Eles vão poder De fato Viver a vida deles E termina ainda Com a questão De que Todos eles ali Daquela repartição Passaram a ter a sensação De que seriam infelizes Para sempre E termina com a afirmação E foram infelizes Porque eu não acredito Que pessoas Que fiquem Mais preocupadas Em cagar rega Para os outros E mais preocupadas Em tomar conta Da vida dos outros Ao invés de tomar conta Da própria vida E ficar apontando O dedo Para as atitudes Dos outros Uma pessoa dessa Não pode ser feliz Eu acho que é impossível Cada um cuida Da sua própria vida Cada um cria A sua própria trajetória Então esse conto Ele é maravilhoso Porque ele Abre Como um O que acontece Na sociedade O preconceito Então fala Da homossexualidade E do preconceito Que a sociedade tem Mas que chega Um determinado momento Que a gente Precisa entender Que é esta sociedade Que julga o outro Que na verdade Fica infeliz E não as pessoas Que decidem viver Aquilo que elas Desejam viver Vamos voltar Para o subtítulo Que eu falei para vocês O título é Aqueles dois A gente já entendeu Que é um termo Pejorativo Usado Pelas pessoas Da repartição E a gente tem Um subtítulo De história De aparente Mediocridade E repressão Vocês concordam Que é uma história De aparente Mediocridade Por quê? Porque a gente tem Um ambiente Hostil Um ambiente De pessoas Medíocres Porque são só Pessoas medíocres Que vão fazer O que fizeram Com eles E de repressão Por que repressão? Porque eles são Punidos Com uma demissão Por conta De preconceito Certo? Eu acho que agora O subtítulo Fez sentido Na cabeça de vocês Tudo bem Se tiverem Qualquer dúvida Gostaria que vocês Me procurassem Lá no meu Instagram Arroba Isa Novas Rodrigues E se quiser também Saber dos outros Contos Desta obra Que estão na lista De leitura Obrigatória Da Unicamp Tem o material De estudo Ok? E o link Tá aqui embaixo Conta pra mim Nos comentários O que vocês acharam Desse conto Quero saber Grande beijo Pra vocês Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau